Ellen Adas Keller foi uma escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Foi a primeira pessoa surdocega da história a conquistar um bacharelado. Quando uma porta de felicidade se fecha, outra se abre, mas muitas vezes olhamos tanto para a porta fechada, que não vemos a que foi aberta para nós. O que eu estou procurando não está lá fora, está em mim. Seja de bom humor. Não pense nos fracassos de hoje, mas no sucesso que pode vir amanhã. Vocês estabeleceram-se uma tarefa difícil, mas você terá sucesso se você perseverar, e você encontrará uma alegria em superar obstáculos. Lembre-se, nenhum esforço que fazemos para alcançar algo bonito está sempre perdido. Por três coisas agradeço a Deus todos os dias da minha vida, obrigado por Ele ter me assegurado o conhecimento de suas obras, profundas graças que Ele colocou na minha escuridão, a lâmpada de fé, e profundo, mais profundo obrigado que eu tenho outra vida para olhar para a frente, uma vida alegre com luz e flores e canção celestial. Nunca poderíamos aprender a ser corajosos e pacientes se houvesse apenas alegria no mundo. Nunca dobre a cabeça. Segure-a ao alto. Olhe o mundo diretamente nos olhos. Tudo tem suas maravilhas, até escuridão e silêncio, e eu aprendo, seja qual for, o estado em que eu esteja, ali para se contentar. A felicidade não vem de fora, vem de dentro. Anseio por realizar uma grande e nobre tarefa, mas é meu dever principal realizar pequenas tarefas como se fossem grandes e nobres. A segurança é principalmente uma superstição. Não existe na natureza, nem os filhos dos homens como um todo, experimentam isso. Evitar o perigo não é mais seguro a longo prazo, do que a exposição total. A vida é uma aventura ousada, ou nada. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que constitui a verdadeira felicidade. Não é alcançado através da autogratificação, mas através da fidelidade a um propósito digno. Enfrente suas deficiências e as reconheça, mas não deixe que elas te dominem. Deixe-os ensinar-lhe paciência, doçura, perspicácia. Relacionamentos são como Roma, difícil de começar, incrível durante a prosperidade da era de ouro, e insuportável durante outono. Então, um novo reino virá, e todo o processo se repetirá até que você se deparar com um reino como o Egito, que prospera, e continua a florescer. Este reino se tornará seu melhor amigo, sua alma gêmea, e seu amor. Otimismo é a fé que leva à realização. Quando fazemos o melhor que podemos, nunca sabemos que milagre é feito em nossa vida, ou na vida de outro. Eu prefiro andar com um amigo no escuro, a sozinho na luz. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou mesmo tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração. A vida ou é uma aventura ousada ou nada. A morte não é mais do que passar de um quarto para outro. Mas há uma diferença para mim, você sabe. Por que naquela outra sala eu serei capaz de ver? Nunca se pode consentir em rastejar quando se sente um impulso para voar. Embora o mundo esteja cheio de sofrimento, ele está cheio também da superação dele. Sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. O caráter não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade. Somente através da experiência de experimentação e sofrimento a alma pode ser fortalecida. Visão limpa, ambição inspirada e sucesso alcançado. Mantenha seu rosto ao sol e você nunca verá as sombras. A pessoa mais patética do mundo é alguém que tem visão, mas nenhuma visão. O que uma vez desfrutamos e profundamente amados nunca podemos perder, pois tudo o que amamos profundamente se torna uma parte de nós. O maior resultado da educação é a tolerância. A ciência pode ter encontrado uma cura para a maioria dos males, mas não encontrou nenhum remédio para o pior de todos eles, a apatia dos seres humanos. As pessoas não gostam de pensar, se alguém pensa, é preciso chegar a conclusões. Conclusões nem sempre são agradáveis. Uma curva na estrada não é o fim da estrada. A menos que você não faça a curva. Uma breve homenagem às citações e inspirações de Ellen Adams Keller, quem teve seu nascimento na data de 27 de junho de 1880 no Alabama, Estados Unidos, e faleceu em 1º de junho de 1968 aos 87 anos em Easton, nos Estados Unidos.